E terminou nesta terça-feira na Venezuela o 4º Congresso Bolivariano Indo-América Jovem, com a participação de 400 delegados de 18 países. Os participantes debateram a integração dos povos indígenas e a soberania alimentar. A criação de um movimento indígena juvenil do continente foi uma das propostas mais apoiadas. A aliança vai servir para fortalecer os processos de mudança na região e para proteger a cultura das comunidades tradicionais. O Congresso coincidiu com as comemorações do Dia Internacional dos Povos Indígenas.